E aí a galinha do YouTube, quem fala que é o Victor Domingo Abando mais um vídeo Então o vídeo vai ser o nome do jogo que vocês... o nome de um jogo que foi Fiquei confuso hoje gente Mas bora jogar batalha Então vamos ver Vou só dar 4% de modificação a essa partida aqui Bora ir tomar por ele e você pra mostrar pra eles Aqui ó Me tá pelando Falei o vinguinando Agora sim o vinguinando O vinguinando Falei o vinguinando Vamos lá, gigante. Lugou teu piso debaixo do gancho. Ah, merda. Sai teu piso. Sai teu piso. Vai, 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 vai. Eu vou matar em mim, merda. Eu tô jogando um vídeo, meu. Mata aí. Olha o vídeo que tem lá. Tá vendo aí. Tá vendo aí. Tá vendo aí. Eu já não tô aparecendo. Eu já tenho um vídeo aqui. Eu acho que perdeu, olha. Toma! Vestira! 3! 2! 2! 2! 2! 2! 2! Vou começar pelando! 3! 3! 4! 5! 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 6! 6! 5! 5! Corredor! Corredor! Eu não tinha corredor, agora sim eu tenho ainda. Ok. Fala aí, YouTube logo!